Que o atual governo não é amigo da cultura e dos artistas, isso não é segredo pra ninguém. Os profissionais da cultura têm sido tratados como bodes expiatórios e alvos preferenciais. Ela tá chateada, tá. Zé de Abreu tá chateado, tá. Porque acabou aquela teta deles, gorda, né, de pegar até 10 milhões por ano da lei Rouanet e defender o presidente de plantão. Hoje vamos ver de que forma isso vem sendo feito e como a reforma da lei Rouanet se insere nesse contexto. Eu sou Fábio Palastro e começa agora mais um Cultura e Movimento. Desde seus primeiros dias, o atual governo tem se mostrado hostil. A cultura e aos profissionais que a promovem, artistas, produtores, gestores e agitadores culturais. Contra eles, Bolsonaro e seus assessores têm usado uma retórica beligerante que combina autoritarismo, ameaças, desqualificação, sarcasmo e fake news. A censura a eventos culturais se tornou corriqueira, como vimos nos casos do Festival de Jazz do Capão e da chamada Roda Bicha, realizada na cidade de Itajaí, em Santa Catarina, entre outros eventos. Alguns profissionais do segmento também são vítimas de ataques e retaliações. Ao mesmo tempo, instituições importantes são usadas como mecanismos de perseguição política, como vemos no caso da Fundação Palmares, que teve suas funções desvirtuadas e virou um mecanismo para o insuflamento ideológico. Outras instituições culturais vivem um cotidiano de instabilidade. É o caso do IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, cuja diretora chegou a ser afastada do cargo pela Justiça Federal por falta de aderência à área. Hoje ela sofre questionamentos por parte de membros do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural por não se manifestar sobre ações do governo Bolsonaro que comprometem o patrimônio ambiental, natural e cultural do Brasil. A destruição do setor cultural se tornou visível através de episódios como o incêndio da Cinemateca, que causou a perda de importantes peças do acervo da instituição. Se o patrimônio cultural sofre com o descaso do atual governo, o mesmo se pode dizer dos profissionais da cultura. Vale lembrar que esse foi um dos segmentos mais atingidos pela pandemia. Um estudo do Observatório Itaú Cultural sobre a economia criativa aponta a perda de 244 mil empregos no setor só no primeiro trimestre de 2021. Esse número representa uma queda de 4% na comparação com o mesmo período de 2020. E reparem que a situação podia ter sido pior sem a Lei Aldir Blanc, que instituiu um auxílio para os trabalhadores da cultura. O governo trabalhou contra a aprovação dessa lei, que é de autoria da deputada Jandira Feghali, do PCdoB do Rio. Como já dizia o nosso saudoso Aldir Blanc, o Brasil não conhece o Brasil. Mas esta casa de representação nacional certamente o conhece. Derrotado no Congresso, o governo ainda tentou capitalizar a medida, como se fosse de sua iniciativa. Coisa semelhante volta a acontecer agora, quando se discutem no Congresso duas novas medidas de apoio aos trabalhadores da cultura. Uma é a Lei Paulo Gustavo, de iniciativa do senador Paulo Rocha e da bancada do PT no Senado, que vai destinar R$ 3,8 bilhões para estados e municípios, para o financiamento da cultura. Essa é uma política de caráter emergencial, considerando que a pandemia ainda não acabou e continua afetando o setor cultural. A outra medida é a Lei Aldir Blanc 2, de autoria das deputadas Jandira Feghali, Alice Portugal, e do líder do PCdoB na Câmara, deputado Renildo Calheiros. Esse projeto propõe transformar em mecanismo permanente a Lei Aldir Blanc. Tanto a Lei Paulo Gustavo quanto a Aldir Blanc 2 vem tramitando vitoriosamente no Congresso e devem terminar aprovadas, apesar da pressão contrária da base do governo. Mas as ações de Bolsonaro contra os interesses dos profissionais da cultura não param por aí. O governo também tem buscado impor seus ditames através da mudança de dispositivos infralegais, aqueles que podem ser alterados através de medidas administrativas, sem passar pelo Congresso Nacional. Entre essas mudanças infralegais que vêm sendo operadas, merece destaque a reforma da Lei Rouanet. A comunidade artística sempre buscou mudanças na Lei Rouanet. Esse mecanismo tem distorções que precisam ser corrigidas. Uma delas é a grande concentração regional. Para que vocês tenham uma ideia, em 2020, 77% dos projetos aprovados foram da região sudeste. Já em 2021, 78% foram do sudeste. Gilberto Gil e Juca Ferreira, ministros da cultura no ciclo de governos Lula-Dilma, chegaram a propor uma reforma, buscando solucionar problemas de concentração setorial e regional. O atual governo também alega que pretende enfrentar as distorções. Mas a reforma da Lei Rouanet, feita por Bolsonaro e Mário Frias, não tem o real objetivo de solucionar esses problemas. O que eles querem é intimidar os artistas, limitar e redirecionar os recursos. Vejamos aqui de que forma eles pretendem fazer isso. Sob o pretexto de melhorar a lei e combater distorções, o atual governo propõe medidas como a redução do teto para a captação de recursos, que possibilitaria, em tese, ampliar o número de projetos contemplados. Propõe também a obrigatoriedade do financiamento para produtores iniciantes. No entanto, pessoal, reparem. Ao mesmo tempo que o governo propõe essas medidas, ele vem esvaziando a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, a CNIC, que está paralisada desde abril de 2021. Pareceristas que trabalhavam há anos nas avaliações dos projetos estão sendo dispensados. Alguns chegaram a ser bloqueados do sistema, sem qualquer aviso prévio. Ora, eles determinam a obrigatoriedade da contratação de novos produtores e artistas, mas esvaziam a CNIC e mudam o perfil dos avaliadores. No fundo, o que eles querem é que os novos projetos aprovados atendam à linha estética que defendem. Mas a medida talvez mais polêmica é a redução do cachê dos artistas. O governo baixou para 3 mil reais o limite de pagamento que cada artista poderá ganhar por apresentação. Pode parecer muito, mas notem que a remuneração do trabalhador da cultura é diferente. Grande parte dos artistas não tem um salário fixo. Um projeto como esse, da Lei Rouanet, pode ser sua única fonte de renda estável durante meses, ainda mais em tempos de pandemia. Quando questionado sobre a redução dos valores, o secretário Mário Frias defendeu a medida com o discurso bolsonarista de que a classe artística ganha muito e vive de mamata. Essa pregação contra os artistas se tornou conhecida na boca do presidente através de expressões chulas como É fácil perceber que, para eles, os profissionais da cultura não têm o direito de viver dignamente, podem, no máximo, sobreviver. Por trás dessa visão se esconde um velho preconceito contra o trabalho intelectual, visto como algo inútil, descartável e perdulário, que, quando muito, deve estar acessível apenas aos ricos. Embora isso nem sempre seja visível, notem que existe aí um eco de fundo de elites escravocratas para quem o povo deve dedicar-se exclusivamente ao trabalho braçal. Se pessoas das camadas humildes e médias se dedicam a atividades de cunho intelectual, isso só pode ser vagabundagem. Esse discurso é antigo. No passado, já foi usado para condenar manifestações da cultura do povo, como a capoeira e as rodas de samba e de choro, por exemplo. Estamos diante de uma visão aristocrática de cultura para poucos. Nessa perspectiva anti-intelectualista, a cultura deve contar com o mínimo possível de apoio do Estado, que tem coisas mais importantes. O curioso é que esse tipo de visão muitas vezes se externa pela boca de figuras frustradas e irrealizadas no próprio trabalho intelectual. Enquanto por aqui eles falam esse tipo de coisa, nos países do chamado primeiro mundo, predomina cada vez mais a realidade de capitalismo cognitivo e indústrias criativas. Sabemos que o capitalismo contemporâneo transita do predomínio da indústria pesada, intensiva em matérias-primas e mão de obra de baixa e média qualificação para uma nova realidade, a realidade das chamadas indústrias criativas, ultra-leves, intensivas em conhecimento, tecnologia e inovação. Essa realidade provocou o crescimento vertiginoso dos setores voltados à produção, circulação e difusão de bens simbólicos e a ampliação dos trabalhadores, da informação e da cultura no conjunto da população economicamente ativa. Essa realidade, como destaca o professor Albino Rubim, trouxe novos problemas à pesquisa sociológica e à elaboração de políticas públicas. O embricamento crescente entre cultura e economia tem destinado à cultura uma centralidade na nova conformação econômica do século XXI. Tal articulação, retida por meio de noções como indústrias culturais, indústrias criativas e outras, tem mobilizado um conjunto não desprezível de problemas a serem enfrentados. Desvelar o efetivo lugar da cultura na nova economia e delinear novas possibilidades desta interface para as políticas culturais surge como novo e grande desafio. Deveríamos estar procurando entender e absorver essa nova realidade, mas, em vez disso, o governo perde o bonde da história, atacando os artistas e vilipendiando o patrimônio histórico e artístico nacional. Essa, aliás, sempre foi uma prática comum do fascismo no terreno cultural. E aqui, cabe lembrar uma advertência feita pelo escritor socialista britânico John Strachey. Um lado da tarefa cultural do revolucionário é eminentemente conservador no mais estrito senso da palavra, pois ele deve conservar a cultura humana do vandalismo do fascismo. O vandalismo a que se refere straight pode assumir múltiplas formas. Eu não me refiro apenas ao Eu falo também, pessoal, das tendências que apontam para a mercantilização da cultura, a retirada do apoio do Estado e a destruição ou desorganização de instituições culturais. Conservar a cultura brasileira, preservar o patrimônio histórico e artístico, valorizar os profissionais da cultura. Essas são as tarefas que se impõem àqueles que trabalham pela retomada do desenvolvimento e pelo avanço civilizatório. Se você gostou deste vídeo, curta, comente, compartilhe com as pessoas conhecidas. E, claro, não esqueça de clicar no sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. A gente se vê na próxima quinta-feira com mais um Cultura e Movimento. Legenda Adriana Zanotto Transcrição e Legendas Pedro Negri